Olá pessoal, aqui é o Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer uma aula deliciosa para vocês. Hoje vamos aprender essas tortilhas crocantes recheadas, que é um salgado fácil, rápido, barato e delicioso, que vai te encantar. Bora conferir a receita? Para darmos início às nossas tortilhas crocantes, eu tenho aqui tortilhas de trigo. Essas tortilhas, pessoal, eu já ensinei a fazer aqui no canal, de forma muito prática. E também, se você não quiser complicação, quiser um lanche rápido, compra aquele Happy 10 no supermercado, que super atende. Então você vai pegar as suas tortilhas já prontas e vamos fazer o nosso salgado. Não deixe elas ressecarem demais, se precisar, sempre tem um borrifador de água, tá? Isso facilita, igual a gente fez lá na aula. Eu tenho aqui 25 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma colher de sopa cheia. E tenho nesse outro potinho, 3 colheres de sopa de água, 30 gramas. Eu vou misturar esse trigo com a água, para formar uma pastinha, tá? Para servir de cola aqui para a nossa preparação. Olha a textura, ficou como uma colinha mesmo. Vou deixar aqui do ladinho. Eu vou pegar uma tortilha, vou dobrar ela ao meio, para poder marcar. E vou cortar ela em duas partes iguais. Eu vou pegar aqui uma parte que eu cortei da minha tortilha. Esse lado mais dourado, eu vou deixar para dentro. Eu vou pegar aqui a ponta, olha, e vou formar tipo um conezinho. O importante, ó, é que não venha bem até o meio, tá? Vocês já vão entender o porquê. E que fique rente aqui as duas partes. Daí, eu venho, ó, e dobro de novo. Então, eu formei um conezinho. Nessa parte aqui, eu vou passar a minha cola. Tanto na beirada de cá, quanto na outra parte. Para vedar bem. Se você preferir, não tem problema. Poderia ser um pouquinho maior também, olha. Tá? Depende do tamanho do cone que você quer. E daí, eu venho aqui colando, olha. Eu venho e flexiono essa parte aqui. Formei um cone. Certo? Olha, lá dentro tá totalmente fechado o meu cone. Isso é importante. Agora aqui, com esse cone formado, eu posso rechear da forma que eu quiser. Com o recheio que eu quiser aqui dentro. Eu tenho aqui esses queijos processados. Que a gente compra, que vem embalado individualmente. Esse aqui é cheddar, tá? É tipo cheddar. Mas poderia ser o queijo fundido normal, branco. Ou mesmo mussarela, o queijo que você quiser. Eu vou cortar aqui, esse queijo, em duas partes. Eu quero colocar lá dentro do meu cone, esse queijo. Então, você pode rodar ou colocar assim. Da forma aí que achar mais fácil, olha. Depois abre com o pedo, tá? Eu não vou colocar uma fatia inteira. Porque os meus cones estão pequenos, não vai caber muito. Se você quiser um salgado maior, faça tortilhas maiores. Tá? Então, coloquei três quartos aqui da minha fatia. Aqui, eu tenho um recheio de frango pronto. Esse recheio aqui é o que nós fizemos na aula de coxinha dessa semana que eu ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui dessa aula que eu ensinei esse recheio maravilhoso pra vocês. Também aqui no canal tem uma aula de recheio versátil de frango, que é excelente pra qualquer tipo de salgado. Então, o recheio é a gosto. Eu vou utilizar frango aqui hoje. Mas você poderia fazer um frango bem temperadinho aí, em cubinhos, em vez de desfiado. Poderia colocar presunto e mussarela e orégano. Enfim, pode variar. Um recheio de palmito fica maravilhoso. Vou colocar esse frango aqui junto com o meu cheddar lá dentro. Aqui, nessa bordinha, eu vou vir com a nossa cola. Do mesmo jeito. Eu preciso vedar bem aqui o meu salgado. Eu passo na borda inteira a cola. E vedo aqui a nossa tortilha de trigo. Gente, e olha que gracinha, olha que prático. Tá pronto. Eu vou fazer aqui com várias tortilhas, tá? Da mesma forma e vou deixar aqui tudo reservado. Vai cobrindo com um plastiquinho pra eles não ressecarem, não rachar. Assim que eu terminar de moldar, voltamos pra dar uma sequência. E aí Tchau, tchau. Terminei de moldar as nossas tortilhas. Eu moldei aqui algumas com cheddar, moldei várias ali com mussarela. Tá? E agora eu vou fritar algumas pra vocês verem. Esse recheio que eu ensinei na aula da coxinha, se você fizer o mesmo recheio, ele dá pra rechear 65 tortilhas como essas que eu fiz. Tá? Vamos à fritura. E agora, com nossas tortilhas já prontas, eu venho, olha, e coloco no óleo já pré-aquecido a 180 graus. Eu prefiro sempre colocar a emenda pra baixo, tá? Pra ela firmar antes de eu virar. Agora vamos fritar em imersão e já vamos ver o resultado dessas delícias. Dica bacana, se caso tiver algum rachadinho neles, pode passar aquela mesma colinha antes de colocar na fritura, tá? Que ela ajuda, impermeabiliza aqui. Ó, assim que eles douraram, eu viro de lado, pra que doure do outro lado da mesma forma. E vão ficar dessa forma, olha, super crocante. Olha. Se quebra. Vamos terminar de fritar algumas pra mostrar a textura. E olha que delícia que ficam nossas tortilhas crocantes. Pessoal, é um sabor, é uma textura que vocês vão se apaixonar. Olha. Tá vendo? Olha que sucurência. Gente, olha que cremosidade desse recheio. O cheddar escorrendo. Um dos meus salgados preferidos e super simples de fazer. Bora provar essa delícia? Não tem como não se apaixonar por esse salgado. Vamos cortar um de mussarela pra vocês verem a textura também. Olha isso. Fica delicioso. Casquinha fininha, crocante, recheio suculento e apaixonante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Me conta aqui nos comentários o que você gostaria de aprender aqui no canal. Que eu trago logo, logo pra vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.